Olá pessoal, o cara chegou perto de mim e disse Abimel, tu não tá triste porque Bolsonaro não desceu a lenha nas costas do Supremo? Eu disse, não, quem deve tá triste deve ser o cara da esquerda lá, que tá em primeiro lugar e só conseguiu colocar três gatos pingados no meio da rua, miando. Veja os gatos miando aí, ó a minha deira. Olha a gata! Olha a gata! Olha a gata! Olha a gata! Olha a gata!